Parabéns a você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Magrela será abençoada, o que o Senhor vai derramar o seu amor Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre mim o seu amor Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre mim o seu amor Hoje é o aniversário da Magrelinha Hoje a Magrelinha está completando 60 anos Não, não é 60 anos, é 45 Não, é 35 Agora é isso aí? Não, não, é 50 com cara de trinta Faz aniversário muitos anos de vida O papai vai deixar nos comentários quantos anos a Magrelinha tem É, quantos anos a Magrelinha tem? Digam vocês É 30, é 40, é 50, é 60 Então você vai dizer quantos anos ela tem Ela está assustada Obrigada, diga Parabéns, viu? Obrigada Fala aí alguma coisa Quero agradecer O nosso povo que está assistindo Isso aí, gente Agradecer ao nosso povo Ela passa a testar a bichinha Ela ficou sem esperar Ela não sabia de nada Eu estava deitada com dor nas costas Essa daqui me chama dizendo que é não sei pra quê Aí eu desço pensando que é pra fazer um vídeo E o outro já estava preparado com a câmera aqui na casa Aí tu ficou pensando o quê? E quando ele chegar aqui ele vai levar uma pizza Que ele me deixou em cima da cama doendo Porque assim, ó Todo ano a gente faz uma surpresinha Todo ano Não tem Tem que ser bem pequenininha Mas esse ano passado não teve não Não teve Não se esqueceu Não se esqueceu? Foi Não se esqueceu Não se esqueceu não Mas esse ano teve Teve lá na filharia Então, ó Deixe aí nos comentários Ah, briga, briga Quantos anos a magra ela tem? É isso aí, gente Quantos anos a magra ela tem? A magra tem que falar agora Não, ela vai E uma Ela vai responder vocês lá Quem acertar ela vai responder Tá ouvindo, né? Vai ser postado o vídeo E aí quem acertar a idade dela Ela vai responder lá Todo mundo Assim, esse negócio da idade assim Você não precisa comentar não Precisa O povo quer saber Só Deus parabéns Vai, vai Agradeça, Magrela Obrigada, obrigada mesmo Tá faltando alguém, né? Aqui tem quanto aqui? Sete Tem sete O horror de família é sete Meu Deus do céu Tem certeza Eu acho que ela tá Ela tá doada Deixa eu contar Tu já tá vindo lá Ela tá vindo, tem sete Não, não tem muito o que falar não É só agradecer Pronto, agora não Vamos comer A parte do Ena Não tem que ficar com o meu pedaço Ela tá falando um favor Porque eu bobo, rapaz Ei, 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 ei Ei, 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 ei Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto